E o cabo da Polícia Militar, Guilherme Oshio, de 34 anos, recebeu alta ontem do Hospital de Bauru. Gente, Oshio faz parte do 28º Batalhão da PM de Andradina. Ele é o único sobrevivente do capotamento de uma viatura da PM que matou o sargento André Luiz Seolin e o soldado Bruno Tunis. Eles voltavam de um curso em São Paulo quando a viatura capotou várias vezes entre Havaí e Bauru. E os três ocupantes do veículo foram jogados para fora. O sargento Seolin morreu no local. Já o soldado Bruno Tunis foi internado em estado gravíssimo e morreu dois dias depois.